Música Pra onde foi o anel? A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu alguns meses atrás. Ela conta que o marido dela tem um anel desse tipo advogado. E toda vez que eles vão dormir, ele tira o anel e coloca em cima da cômoda no quarto. E nesse dia, como de costume, ele tirou o anel, colocou em cima da cômoda. Só que minutos depois, a filha da moça que nos conta esse relato foi lá e pegou uma toalha que estava em cima da cômoda também. E nisso, derrubou o anel no chão. E aí ela falou pra filha dela, vá tomar banho que eu pego o anel. Só que ela se abaixou pra pegar o anel e ele não estava mais lá. O anel sumiu. Ela conta que procurou esse anel por todo canto. Ela levantou o colchão, chacoalhou os lençóis, afastou a cômoda e nada. Ela conta que passou a noite fazendo faxina pra ver se encontrava o bendito do anel. Os dias se passaram e nada de encontrar esse anel. O marido dela já estava triste porque, poxa, era um anel de prata. Ele gostava muito daquele anel. Bom, cerca de uma semana depois, ela foi descongelar a geladeira dela. E pasmem, o anel estava no congelador. Isso mesmo, no congelador. Mas que jeito? Se o anel caiu lá no quarto e ninguém pegou ele. Como pode ter ido parar no congelador? Bom, até hoje eles não sabem como esse anel foi parar lá. Mas, de qualquer forma, ela agradece por terem devolvido. E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho